Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Garcia, criador do canal Jardim do Filiquim. Aqui eu falo de plantas brasileiras que podem ser cultivadas no seu jardim. Hoje eu vim falar de uma planta linda, muito especial da Mata Atlântica, a Justícia Carne. Bom pessoal, hoje eu estou muito feliz que eu vou mostrar para vocês essa planta linda. Estou aqui com a Mimi, que está brincando com o fio da câmera, né Mimi? E o Pi também, chegou a todo mundo. Então a gente vai mostrar para vocês aqui a Justícia Carne. Também conhecida como Flor Flamingo, Jacobinha. Eu não me surpreenderia se as pessoas conhecessem também por Camarão Rosa, porque ela lembra aquelas plantas que são conhecidas como Camarão, né, na jardinagem. E ela é da família Acantace, da Mata Atlântica, ocorrendo desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Essa é uma planta que, infelizmente, é muito difícil encontrar para ser vendida hoje. É mais uma que sofreu com esse modismo. Teve uma época que parece que as plantas, algumas plantas nativas, eram encontradas mais facilmente nas floriculturas. E hoje em dia está bem difícil. Então essa daqui eu consegui por estaca do lindo jardim da minha tia, tia Norma, e do jardim da minha querida prima Lulu. Aí Lulu, olha como é que ficou. Elas já cresceram, aquelas estaquinhas que eu tirei aí do jardim, e já estão florescendo aqui no meu meliponário. Falando em meliponário, essa é uma planta que atrai abelhas, e eu já vi várias abelhas mirim, que são abelhas pequenininhas, se alimentando dela e também o beija-flor. Então essa é uma espécie bem legal para atrair esse tipo de abelha e os beija-flores. Com certeza tem mais animais que utilizam essa planta como fonte de alimentação, mas esses são os que eu vi até agora. Falando em abelha mirim, para quem não sabe do que eu estou falando, é uma abelha bem pequenininha. Olha elas aqui. A gente pode até confundir com mosquitinho, a gente não vê no dia a dia essas belezinhas. Mas elas estão aí trabalhando, polinizando as flores menores, produzindo o mel delas. Então elas são muito importantes para os nossos jardins. Então elas vêm aqui e polinizam as flores, que são lindas. Então como eu disse, embora seja difícil de encontrar essa planta, atualmente, se você tem alguém que tem ela no jardim, você pode pedir para tirar algumas estaquinhas, que ela pega muito fácil. Eu vou mostrar para vocês assim, mais ou menos como que eu fiz. Então vamos lá. Repara que essa minha planta aqui deve ter uns 40 centímetros no máximo, porque eu fiz a estaquinha, plantei aqui, depois que ela enraizou, e aí ela cresceu e ela já floresce desse tamanhinho. Mas ela chega até uns 2 metros, tá? Ela vai continuar crescendo e continuar florindo. A minha está bem atacadinha aqui por lagarta. Eu sei que é lagarta, porque eu acabei de ver aqui, as bolinhas de cocô delas. mas ela se recupera rápido, tá? E já já as outras aqui estão florindo também. Então, quando a planta é maior, você corta aqui um galinho de uns 10 centímetros, tira as folhas e coloca num potinho com água. Essa aqui é uma outra espécie, mas eu faço isso com todas as minhas que eu quero fazer para o estaque, dá certo, ó. E aí ela enraiza, só ter cuidado para trocar água, por causa do mosquito da dengue, tá? Em 15 dias, 20 dias, dependendo da estação, ela vai ter enraizado e eu coloco direto na terra, mantém o úmido e aí você vai ter as suas plantinhas florindo logo, logo. A jacobínia, ela tem uma variedade com as folhas embaixo, todas verdinhas, assim, e com umas folhas mais escuras que eu vou mostrar para vocês. e também eu percebo que no início da floração ela tem um tom, um rosinha mais claro. Vou afastar aqui para dar para ver melhor, tá? É um rosa mais claro e conforme a flor vai amadurecendo, esse rosa vai mudando para um rosa mais pink, mais choque. E eu vou mostrar para vocês agora as minhas outras plantas que eu fiz por estaca que já estão maiorzinhas e estão com um rosa mais forte. Bom, gente, ela já está no fim da floração aqui e também choveu, mas dá para ter noção aqui da cor. Olha o rosa, como fica bem mais forte, é um rosa bem mais choque conforme ela vai amadurecendo a flor e depois a flor desaparece e ela vai continuar crescendo. Essas aqui eu trouxe para a minha outra casa, eu não queria deixar lá. Então, essa aqui é a minha matriz que depois eu vou pegar os galhos para reproduzir, para vender, para doar, daqui, tá? Então, olha a cor da folha que eu falei para vocês. Essa é a variedade que tem essa folha linda. Então, além de uma flor bela, as folhinhas verdes, essa variedade também tem folhas vinho. Deixa eu ver se tem uma aqui que não tem para a gente comparar. Olha, essa aqui já não tem, tá vendo? São folhas verdinhas. Então, eu tenho das duas e todas eu consegui por estaca, tá bom? Então, lembra quando você for retirar por estaca, usar um material esterilizado, passa um alquinho no que você vai cortar para você não prejudicar nem a planta e também para você ter uma estaca saudável. Começou a chover forte, eu voltei para cá. Então, gente, essa é uma planta de meia sombra. Aqui ela chega a pegar por essa fresta um sol, assim, das 11 horas, um sol forte, mas ela resiste, tá? Mas não pode pegar um sol com essa intensidade durante muito tempo. E aquelas lá que eu mostrei para vocês, que tem a folha embaixo escura, elas também pegaram um pouquinho mais de sol porque a pitangueira que está em cima delas não estava tão grande. Então, elas aguentam uma meia sombra, aguentam um pouquinho um solzinho um pouco mais forte, tá? Porém, na mata, que eu vou fazer um vídeo para vocês, ela tem um ambiente, ela se encontra em um ambiente bem mais escuro, tá? Então, ela vai se adaptar bem no ambiente como esse aqui, ó, que aqui é fechado, com uma luminosidade que vem aqui da direita, tá? E, então, nada de sol pleno, mais uma meia sombra tolerando um pouquinho um sol forte em alguns momentos, tá bom? É uma planta muito fácil de cuidar, obviamente, porque eu estou em um ambiente nativo dela, na Mata Atlântica, e gosta de um solo rico em matéria orgânica, que seja mantido úmido, mas, para não errar a rega, você pode esperar seca, daí rega de novo. então, eu fiz aqui uma formação com a peperoma, que ela não gosta de muita água, pus em volta, e a Jacobina já gosta de mais água, mas eu coloco a água ali no centro mesmo, e não tem problema, tá? não estou perdendo, não está apodrecendo as minhas minhas peperonas, elas vivem bem juntas, e é isso, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, você pode seguir a gente no Instagram, no arroba Jardim de Piniquinho, eu já postei fotos dessa planta lá, mas é o primeiro vídeo que eu faço dela, é uma das minhas plantas favoritas, em breve eu farei outros vídeos, eu tenho uma Jacobina vermelha, nativa também, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau, tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto